Vamos juntos com vocês! Beleza, pessoal que nos assiste a TV Cidade, canal 81 e também agora no mundo da mídia, de Niterói para o mundo. É só ir lá acessar o programa Ornelas, qualidade de vida, qualidade de vida também dentro da moda e hoje o programa está colorido, está show de bola. Você que nos assiste através da TV, pessoal de Niterói, São Gonçalo, Leste do Lenço e através da rede social de mídia, é só botar lá o programa Ornelas com dois L's. Tem uma série de programas no Facebook, Orkut, Twitter e tudo mais. E hoje show de bola, o programa hoje vai estar um show de arte, olha artes plásticas no mundo da tatuagem. E nós vamos estar aonde hoje? Aqui a atriz, Juliana Santos, mais uma vez com a gente aqui, essa apresentadora belíssima. Nós vamos estar aonde hoje? Ju, fala para a galera. Nós na verdade já estamos na ONI Inc. Tatu, que fica no Itaipu Multicenter, número 232, segundo piso. Beleza, pessoal, então vamos juntos na ONI Inc. Tatu, aqui, Multicenter, para vocês. Beleza, e ao meu lado aqui, ninguém melhor para explicar da moda, esse mundo na moda, agora outono, inverno e depois primavera, verão, a ONI Inc. sempre acompanhando as novas estações, que é a Natália França. Vamos falar das marcas. Primeiro esse diferencial de ter uma boutique com uma variedade, que tem uma conveniência de coisas. Fala das marcas, o que tem mais aqui, Natália? Então, aqui a gente tem um estúdio, esse diferencial de a gente ter uma loja junto com o estúdio. E a gente busca marcas que tenham a mesma proposta que o nosso estúdio. Que, no caso, que enfoque a arte, a cultura, o bom gosto. E a gente aqui, a gente trabalha com muitas peças que são exclusivas, entendeu? Personalizadas. A gente pode ver aqui, tem muita coisa, muita mochila, no caso, com formas de arte, de tatuagem. A gente trabalha também com uma linha, que é a Nike Sportwear, que é uma linha que é dentro da Nike, que tem uma linha, tipo, personalizada, são peças exclusivas, entendeu? Não é fácil de achar. Então, é um público que vem mesmo atrás, eu quero aquela bota, entendeu? Sabe? Aquela coisa diferenciada. Beleza. Já interrompendo, Natália, o pessoal de Nitero, aliás, turistas que nos assistem agora aqui também, através da mídia e rede social, da TV Cidade, realmente, o povo gosta de exclusividade. Porque a pior coisa que tem é você chegar dentro de uma festa lá, você sentar do lado de uma pessoa com a mesma camisa tua. Vocês se preocupam com isso, né? A Nike Tatu, ela procura realmente estar sempre trabalhando com exclusividade. Então, não só nas blusas, como nos tênis, nos óculos e em todas as mercadorias? Todas as mercadorias. A gente trabalha aqui, a gente trabalha com split. A gente trabalha com até os óculos que são One Ink também, que são óculos que a gente busca pegar o estilo, aquele estilo mesmo que hoje em dia os jovens gostam de usar, entendeu? Pegar esses modelos que não são tradicionais, procura inovar, entendeu? E relógios, a gente tem uma variedade de coisas aqui. A gente trabalha com Nike, Sportwear, como eu falei. A gente tem o lance das mochilas que é muito legal. O pessoal já chega aqui, é decisor, já sabe a cor que quer ou vocês dão... como é que é isso? Não, a gente procura ajudar o cliente. Só que tem, assim, pelas mercadorias, o cliente já bate o olho ali fora, já vê que é uma peça, assim, tipo, muito legal. E aí já entra, esses tênis, assim, fazem muito sucesso. Bacana. Mostra uma blusa mais, assim, rompante, uma blusa mais que a pessoa vem aqui, já tem aquele gosto e já vai direto nela. Ah, cara, tem umas blusas muito maneiras, essa daqui, por exemplo, da Split. Como eu falei, tem essa questão da gente valorizar o meio ambiente, entendeu? Valorizar as coisas, assim, tipo, essa preservação da natureza. Já vai colocando na estampa, né? É, a gente brinca com a estampa, a gente vai trabalhar também, a gente já é representante da Cavaleira, que é, assim, tem tudo a ver com a nossa marca, entendeu? Tem a ver com a arte, tem a ver com tatuagem. E, tipo, tanto que o símbolo é uma fênix da Cavaleira. Bacana. E tem muita gente que vem aqui tatuar, eu quero tatuar uma fênix, entendeu? E é muito, tipo, muito legal, assim, essa coisa da gente representar. A Cavaleira é uma marca também que brinca com a publicidade, pega a publicidade, tipo, o escrito, entendeu? E brinca com outras coisas. Beleza. E vocês também, o cliente chega aqui, aí quer um tipo de estampa diferente na camisa. Vocês, às vezes, não tem, assim, online, né, pra ele, né? Vocês vão arranjar, né? Vocês também se preocupam com isso, né? Sempre atender o cliente de alguma forma. É, pois é, gente. Às vezes o cliente até entra aqui, ah, eu quero determinado tênis. E aí acaba vendo o mais legal, a gente mostra um mais colorido, um mais exclusivo, entendeu? E aí o cliente acaba gostando, entra e compra. Eu continuo aqui com a Natália França, que vai nos falar um pouquinho sobre os óculos. Que, como eu estava vendo aqui, tem modelos da loja, tem modelos que são de uma outra marca, porém, você estava me contando que são produzidos de uma forma mais artesanal. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais pro pessoal que está em casa. São óculos que são mais caros, lógico, mas são óculos de qualidade. Aqueles óculos que, sabe, você pode levar pra vida toda mesmo. Esse daqui, ó, preto, os homens também gostam. É isso aí, pessoal. Já fica o recado da Natália, então, pra quem quiser vir conferir a ONI Inc. aqui no Itaipu Multicenter. E agora a gente vai pra um rápido intervalo e já, já voltamos com vocês. Tchau, tchau.